Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2012 aqui no canal de cortes do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e depois do estresse da última etapa lá na Coreia, a gente chega de novo aqui agora nas últimas quatro etapas. Hoje, grande prêmio da Índia, uma dessas quatro. Depois teremos Abu Dhabi, Estados Unidos e encerramos em Interlagos. Situação é a seguinte, teremos chuva na Índia na corrida. Sábado será a classificação sem chuva. Então, assim, vamos ver o que nos espera hoje. A gente está numa situação mega complicada na rivalidade com o Hockenberg e a gente precisa vencer urgentemente hoje ele. Questão de pontos, a gente segue aqui com oito pontos na décima quarta posição. No Campeonato de Construtores a gente fica em décimo com dois, mas a forcinha de Aketerhan segue na nossa frente com seis pontos. Então, vamos trabalhar para poder superar eles e ver se hoje é o nosso dia de sorrir. Você pulou para a décimo oitava posição. E aí E aí E aí Um minuto pela frente, apenas um minuto. Restam só 30 segundos nesta sessão. É pessoal, faltou pouquíssimo para a gente passar para o Q2. Depois, ficamos aí a 30 milésimos do Bruno Senna. Hockenberg e Ricardo ficaram a 3 décimos da gente. Enfim, dei meu máximo aqui, mas não foi possível. Vamos ver se na corrida a gente consegue imprimir um ritmo melhor. Faz uma largada milagrosa, tenta ganhar muitas posições e tenta segurar a galera. Caraca, tinha até esquecido dessa chuva, cara. Vambora, seja o que Deus quiser. Vambora, vambora. Olha aí a brecha. Olha o Hulk. A gente precisa passar ele. Oba, oba. Estamos neutro aqui. Vamos ver. Bora, maldona. Bora, 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 bora. Oitava posição. Chegamos nos pontos, beleza. Tentar beliscar mais uma posição ou outra aqui nessa freada, hein. Segura, 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 segura. Bora, massa, bora, massa. Olha aí, sexta colocação, hein. Segura esse carro. Beleza. Agora começa a corrida pra segurar a galera. Vambora. Vambora. Espero que na chuva hoje nosso carro renda legal. Massa já ficou um pouco pra trás, hein. Olha aí como é que a gente se aproxima. Olha aí como é que a gente se aproxima. Olha aí, pra cima do Weber. Já vou arriscar aqui, hein. O Weber é que arriscou. Olha aí. Nossa senhora. Fez besteira. Fez besteira, Weber. Quinta posição. Caraca, a gente tá vivendo um sonho. Vambora, vamos decidir nossa freada nessa quinta posição, hein. Vambora, 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 vambora. Beleza. A gente passa o Weber à quinta posição. Que maravilha, hein. Que início de corrida. Ih, ih. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Button saiu. O Hamilton tirou o pé. Segura. Caraca, mané. Acontece tudo nesse início. Rosberg é segundo. Alonso é primeiro. A gente é terceiro, hein. DRS desativaram. Ah, tá. Por um momento eu pensei que eles estavam ativando o DRS, mano. Vambora. Caraca, mané. Essa chuva caiu do céu. Literalmente. E antes que alguém falhe, hein. Eu não baixei o nível de dificuldade, hein. Pelo amor de Deus, hein. Vambora. Caraca, era o que a gente precisava, mané. Caraca, essa última corrida é complicada, hein. A gente tem que ficar esperto que numa dessas a gente perde a posição, hein. Olha aí. O Hamilton deixou fechar a porta aqui. O Massa veio pra cima. Alonso virou no 41 e 1. A gente virou no 44 e 4. Caraca, estamos muito longe. Hamilton, o Alonso e o Rosberg, a gente já não consegue pegar, hein. E como é uma corrida de chuva, teoricamente, não tem pit stop. Então, assim, eu vou sonhar com esse pódio, cara. Vambora. Vambora, pessoal. A gente segue aqui na terceira posição. Sexta volta, já estamos chegando na metade. Alonso e Rosberg. O Alonso, então, tá abrindo do Rosberg, né. E o Rosberg tá abrindo a gente. Alonso segue fazendo volta mais nada. 40,7, hein. E a gente segue errando aqui essa curva. Meu Deus do céu, né. A gente abaixou nosso melhor tempo pra 42. Olha o Hamilton pra cima do Massa. Aquela minha saidinha, naquela hora atrapalhou o Hamilton, agora atrapalhou o Massa. Mas seguimos aqui firmes e fortes. A nossa sorte é que nessa grande reta aqui a gente consegue entrar bem aqui, ó. A gente contorna bem. Taca ali que era-se. E, ó, como é que a gente consegue fugir bem. E aí, galera, mesmo que normalmente aqui na pista seca eles estariam muito mais rápidos, aqui na chuva eles acabam não vindo tanto, ó. Então, é essa a nossa estratégia. Bora, pessoal. Vamos pra penúltima volta. Por enquanto a gente segue aqui nessa fantástica terceira posição. Lembrando que a próxima etapa, Abu Dhabi. E se você quer ver hoje mesmo os próximos episódios, considere se tornar um membro aqui no canal de corte. É o menor valor da plataforma. É só clicar aqui embaixo do vídeo. Tem um botãozinho azul chamado escrito Seja Membro. Você se tornando membro, você já acessa hoje mesmo os próximos episódios. Tem playlist aqui exclusiva pra membros, onde estão os vídeos. Então, você consegue encontrar facilmente. E você já consegue ver aí o final dessa temporada do Fórmula 1 2012 e já ver o início do Fórmula 1 2013. Então, não perca mais tempo, se torne hoje mesmo membro, apoie o canal, ajude a gente a continuar criando o nosso conteúdo independente. E acesse os próximos conteúdos de forma exclusiva. E vambora, que já já vem a última volta, hein. Olha o Alonso fazendo 40.4. A gente já chegou no 41.6. A gente também baixou bastante o nosso ritmo. O carro também vai ficando mais leve, né. Olha aí, vamos entrar na reta pra abrir a última volta. Momento mega importante. Esse pódio seria fantástico pra gente. Ser o primeiro da equipe. Remington já sofrendo o ataque ali de uma ré de burro. Kenberg de nono caiu pra décimo. Isso é bom pra gente. Provavelmente a gente vai superar a Forcinha. A Caterham. Vai ter o primeiro pódio aí no duelo contra o Ricardo, que a gente tá empatado. No desafio de companheiros de equipe. Opa, bandeira amarela, hein. É o Rosberg, mano? Não, né. Pô, que susto. Remington vem próximo. Mais bandeira amarela, hein. Tem alguém abandonando aí. A gente toma todo o cuidado do mundo. Olha o Remington querendo encher aqui a paciência. Mas aqui não. Não dá mais nessa última volta. O Rosberg já tem 19 segundos vantagem. Alonso vem pra uma vitória que vai botar ele muito também próximo do título. Ele que lidera o campeonato. Vambora. Olha aí, o Weber já é o quinto. Massa caiu pra sexto. Alonso já vence. A gente já tá aqui no miolo do circuito. Vambora. Faltam poucas curvas, pessoal. Pro primeiro pódio da temporada. Os pontos que podem garantir a gente aí na briga com a Forsyth e com a Caterham. Pra fazer 3x2 pro Ruckenberg no duelo com ele. 40.4 e a volta mais rápida do Alonso nessa última passagem. Vem a gente. Restando agora só a última curva pra esquerda. Momento importantíssimo pra equipe Toro Rosso. A gente que sofreu bastante. Essa chuva finalmente ajudou a gente. A gente vem pra passar e a gente é terceiro lugar. Primeiro pódio da equipe. Tá lá, pessoal. Tá lá. O resultado tá aí. Ruckenberg foi nono, hein? Tá aí, pessoal. O Alonso vence com o Rosberg em segundo. A gente em terceiro. Hamilton quarto. Weber o quinto. Massa o sexto. Raikkonen o sétimo. Button o oitavo. Ruckenberg o nono e o Vettel apenas em décimo, cara. Vai ser um prejuízo enorme pra ele no campeonato. O Ricardo foi décimo terceiro. Ué, tomaram volta? Caraca, mané. Não, aí bugou. Bugou porque deu aí como a gente se tivesse tomado volta. Que isso. Enfim, vamos ver a tabela. Olha aí. Agora a gente segue na décima terceira posição. Na verdade, a gente estava em décimo quarto. Passamos pra décimo terceiro. Passamos o Maldonado. Deixamos o Ruckenberg bem pra trás. Bruno Senna com dois. Pou de resta com um. O Ricardo segue zerado. Deixa eu ver aqui o Alonso como é que tá. Olha, Alonso, 355 pontos de vantagem. A gente tá no 75 em disputa, cara. O Alonso tá com a mão no título. Já pode até ser campeão lá na próxima etapa em Abu Dhabi. Campeonato de construtores. A gente pula pra oitava posição. 17 pontos. Deixa a Forcíndia em nono. Ela que passou a Caterham com oito pontos. Deixa a Caterham em décimo com seis. HRT e Maru Cezerados. E a gente agora tá aí a seis pontos da Williams. Será que a gente consegue buscar essa sétima posição? Precisaríamos de outro resultado grandioso como esse. Bom, pessoal. De volta aqui no nosso QG. Olha aí. Que isso. Que isso. Chuva em Abu Dhabi na classificação, cara. Tá de brincadeira, né? Bom, mas se for a chuva... Se a chuva for que nem hoje aqui na... Na... Na Índia e ajudar, pô. Beleza. Vambora. Na corrida não tem previsão de chuva. Olha aí. Agora a gente tem um pódium contra nenhum do Ricardo. Então o nosso desafio tá 3x2 pra ele, né? Ele tá ganhando a gente melhor classificação e melhores voltas. A gente não tem mais como bater ele, né? Só tem mais três etapas. Vitórias também. Ele não tem mais como bater a gente. E pontos. Só se ele fizer alguma coisa muito extraordinária, né? Primeiro pódio do ano. Foi ótimo vê-lo cruzando a gente chegar e garantindo o seu lugar no pódio Nova Delhi. Todos ficaram muito satisfeitos. E é por isso que eles trabalham tanto. Pra que você tenha um carro perfeito todos os fins de semana. E foi fantástico esse trabalho recompensado. Boa. Desgaste a opinião. Parece bom. Então é isso, pessoal. Finalmente conseguimos um ótimo resultado. Ainda estamos perdendo pro Huckenberg. Ou seja, tem mais três corridas. O Huckenberg pode chegar a seis e a gente pode chegar a cinco. Então a gente tem que tentar vencer em Abu Dhabi e nos Estados Unidos pra gente poder ficar mais ou menos tranquilo. Beleza? Então vejo vocês quinta-feira, meio-dia, com mais um episódio. Grande prêmio de Abu Dhabi. E os membros já estão adiantados, já viram, já sabem o que é que acontece. Já devem estar aí curtindo o início do Fórmula 1 2013. Então não percam mais tempo. Sornemembro hoje mesmo. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!